Com 19 anos de carreira, 4 discos de ouro, 21 LPs, atenção Brasil! Com o sucesso da novela Renascer, vem aí, Guilherme Arandi! Aê, garoto! Eu logo vi, que dá trabalho em todo, ficar sem você, me acostumei, com todos os confortos, que a gente se deu, até esqueci o que é voar, sempre luto automático, Até entendi o amor, um lado prático, um lado prático, Esse é o Guilherme em 93! O telhado tá meio caído, meu! O seu ombro, já não faço mais, e as soluções vão ver tão facilmente, detalhes girais, Até esqueci o que é voar, sempre luto automático, até entendi o amor, um lado prático, um lado prático, Se perder você, é ganhar mais um problema, tem que me virar, esquecer você, é lembrar de toda a barra que tem pra segurar, É o novo sucesso de Guilherme Arandi! Que dá trabalho em todo, ficar sem você, me acostumei, com todos os confortos, que a gente se deu, até esqueci o que é voar, sempre luto automático, Até entendi o que é voar, sempre luto automático, até entendi o amor, um lado prático, um lado prático, um lado prático, Perder você, vai ganhar mais um problema, tem que me virar, esquecer você, é lembrar de toda a barra que tem pra segurar, É a Melon do Tarado, o lado prático do amor, Guilherme Guilherme, Dia 15 em Campinas, dia 21 em Belo Horizonte, hoje aqui no Domingão, Guilherme 93, e aí Guilhermão? Prazer, prazer, tá de novo aqui no seu programa, queria mandar um abraço pro Gabriel, meu filho de 11 anos, Grande Gabriel, tá fazendo 11 anos hoje, Já não tá em casa essa hora, deve tá atrás da mulherada, deixa, tá, vem em casa, vem na televisão, Atenção, o pai do Gabriel aqui, atenção, começa com a Paula, Paula, o que você quer ouvir do Guilherme aqui? Pedacinhos, hum, pedacinhos, é melhor dos cortejadores, vamos lá, como diz o cortejador, vamos por partes, olha aí, Pra que ficar juntando os pedacinhos do amor que se acabou? Nada vai colar, nada vai trazer de volta a beleza cristalina do começo, e os remendos pegam o pau, Logo vão quebrar, afinal a gente sofre de teimoso, quando esquece do prazer, você vai! E aí? A Deus também foi feito pra se dizer, nada solou o céu, a Deus também foi feito pra se dizer, Os sucessos de Guilherme Aretes! Como diz o professor de caligrafia, presta atenção na letra, Zé de Abreu, sucesso com o Anatol no teatro de arena, e o Egberto de renascer, o que você quer ouvir do Super Guilherme? Amanhã, um beijo tia! Olha aí, honra! Você mandou um recado aqui, olha aí! Amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria, que se possa imaginar! Amanhã Redobrada a força Pra cima que não cessa Adivinhar Amanhã Os grandes sucessos de Guilherme Arante Agora pra esse trio aqui Esse trio aqui e o nosso Ombudum Cheia de charme Olha aí, um dos grandes sucessos Pra lembrar o perdido da noite, olha aí Quando a vi Logo ali Tão perto Tão meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Aposta, galera Tão vestido Tudo naquele lugar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Um cheio de charme Um desejo enorme De se aventurar Um cheio de charme Um desejo enorme De revolucionar Brincadeira, poucos caras têm uma música Quanto tempo você tem essa música? Uns oito anos? Uns oito, é Olha aí, continua sendo cantada Hoje o sucesso é descartável Você vê essa música Há oito anos a galera sabe cantar E a galera aqui é brincadeira Canta mais do que vendedor de disco Super Thaís, o que você quer ouvir do Guilherme? Deixa eu se ver Essa é uma música ecológica Então, vamos lá Certos dias de chuva Nem é bom sair De casa agitar É melhor dormir Se você tentou E não aconteceu Valeu Infelizmente, nem tudo é Exatamente como a gente quer Deixa chover Ah, deixa a chuva molhar Olha a galera, sabe tudo aí, ó Dentro do peito tem o fogo ardeiro Que nunca, nada, nada vai apanar O sucesso de Guilherme Arantes Para contratar o show do Guilherme Arantes Olha aí 021-255-3841 236-0356 257-0790 255-3841 021 Barata Mosquito Penilogo 236-0356 Atenção, Luiz O que você quer ouvir do Guilherme? Bom, antes de falar Eu quero falar Que eu vou estrear em maio Em Despertar da Primavera No Teatro dos Quatro Lá na Gávea Teatro dos Quatro São quatro que assistem Ou quatro que trabalham? Todo mundo trabalha Tudo bem Não é um teatro de quatro Não Você acredita em amor À primeira vista Ou só amor em suaves E suadas prestações E posições? Não, existe amor À primeira vista Aí passa as prestações Ah, perfeitamente É por isso que você quer ouvir Essa música Brincando de Viver É Ah, tá, você obrigado Grande, Guilherme Vem, senhor Luiz O garante da aclimação Olha Me chamou Que vai querer voltar pro mim Redescobrir o seu lugar Pra retornar E enfrentar o dia a dia Reaprender a sonhar Você verá Você verá Que é mesmo assim Que a história não tem fim Continua sempre Que você responde sim A sua imaginação A arte de sorrir Cada vez que o mundo diz não O sucesso de Guilherme Estássia Ah, que bom Uma das músicas mais importantes De Guilherme Era antes Aqui no Domingão Todo casamento Tem essa aí, meu Eu nem sonhava Te amar Desse jeito Aí, galera Hoje nasceu o novo sol No meu peito Quero acordar Te sentindo ao meu lado Viver o êxtase De ser amado Espero que a música Que eu canto agora Posso expressar O meu súbito amor E eu nem sonhava Te amar Desse jeito Faça muita calma Guilherme Matando saudade Da galera Eu mereço Essas mulheres Incríveis Descendo mais um Sexolândia Lu Mendonça Taís de Campos Paula Burlamac A Ana Karina A Bete E a Flávia Ganhando de 56 A 45 Mais uma vez Obrigada A José de Abreu Anadol No Teatro de Arena Em Copacabana Luiz E Paricelli Estreando no Teatro Agora em Maio E mais o trio Parada Dura Aqui Do Sexolândia Domingo que vem Tem mais Obrigado moçada Domingo que vem